Eu vou cantar um hino da harpa que fala aqui a respeito de Jesus ter pago os nossos pecados na cruz. É assim, pra vocês cantarem comigo. Salvador, meu pecado sim, já na cruz pagou e por graça sem igual Jesus me resgatou. Ritidão em mim não há, por graça salvo sou. A Jesus sou devedor, pois já me perdoou. Por Jesus eu gozo paz, eu tenho o seu favor. Nada que me faltará, se estou junto ao Senhor. Vamos cantar meu pecado sim. Meu pecado sim, já na cruz pagou e por graça sem igual Jesus me resgatou. Vou cantar um pouquinho em inglês assim. Jesus made it all, all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Jesus made it all, all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Meu pecado sim, já na cruz pagou e por graça sem igual Jesus me resgatou. Boa Páscoa para vocês, um grande beijo.